Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, antes de começar a falar a respeito do aplicativo que a gente está trazendo aqui no canal, a gente gostaria de humildemente convidar vocês a participar lá dos nossos grupos no Telegram, no WhatsApp e agora também no Facebook. Então já corre aí na descrição desse vídeo aqui para poder participar dos vídeos. Você vindo bem intencionado vai ser muito bem recebido, porém golpistas, inclusive, não iremos permitir a participação de mais de uma pessoa nos grupos, correto? No caso, a gente vai permitir a participação de cada membro, de cada participante em apenas um grupo e não em dois, e não em três e não em quatro, perfeito? Basta você agir com bons modos, com educação, paga com o próximo, que vai ser sempre muito bem aceito, muito bem recebido. Galera, vamos lá, a gente está trazendo hoje o aplicativo aqui do Recarga Pay, que é esse aplicativo aqui que está carregando aqui na telinha. Como vocês podem ver, você pode fazer diversas operações aqui usando esse aplicativo. Então, como vocês podem ver aí, pessoal, vocês podem estar realizando sua recarga de celular com 3% de cashback, vocês podem pagar contas e boletos, vocês podem usar aí o cartão de transporte com 5% de cashback, fazendo a recarga aqui usando o Recarga Pay. Tem também o Dia do Gás, tem sido uma excelente experiência que eu tenho feito aqui nessa plataforma, fora que realmente eu estou indicando aí para vocês, para vocês ganharem aí R$10,00 apenas por baixar e pagar qualquer tipo de conta aí. Como vocês podem ver, eu vou clicar ali em Indique e ganhe até R$30,00. Acabei de fazer aqui o clique e, como vocês podem ver, é só você usar o código que está aí na telinha, que é IGOEA714, para já fazer aí o seu pagamento, você vai fazer o seu cadastro, você vai receber aí R$10,00. Bem facinho, bem facinho mesmo, vou clicar ali em mais detalhes para detalhar melhor a situação para vocês. Como vocês podem ver aí pessoal, para participar, basta você fazer a sua primeira compra com o código de indicação, que a gente inclusive acabou de mostrar ali na telinha para vocês. Promoção válida para a primeira compra no aplicativo. É necessário usar um cartão de crédito que nunca foi cadastrado com a gente, no caso aqui na plataforma do Recarga Pay, inclusive por outros usuários. A mesma regra vale para CPF, número de celular e outros dados, tá certo? Então basicamente é só você cadastrar aí um cartão de crédito que ainda não foi usado, né? Para fazer qualquer tipo de pagamento aí através do Recarga Pay, para já garantir aí seus R$10,00 de cashback para poder usar depois na hora de pagar contas, etc. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse aplicativo, já pode entrar aí em contato com a gente através dos comentários. A gente vai estar deixando o link tanto na descrição do vídeo como também ali nos comentários para vocês já baixarem e garantirem essa renda extra bem facinho aí diretamente do seu celular, independente de você estar aí no seu trabalho, no sofá de casa, enfim. Basta você ter acesso a um smartphone e também ao Wi-Fi ou 4G, 3G, beleza? No mais é isso, um abração para todo mundo. Se Deus quiser, essa semana vai ser repleta aí de muita renda extra para todo mundo. Tamo junto demais. Galera, qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, contem sempre com a gente. E no mais, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Valeu!